São cravos rosas guerridas Feito o sol em nosso corpo, cujo aroma nos aquece Amar a ilha é que é preciso, é sonho bem bonito, feito flor Amar a ilha é que é preciso, queremos nós amá-la, amá-la melhor Amar a ilha é que é preciso, é sonho bem bonito, feito flor Amar a ilha é que é preciso, queremos nós amá-la, amá-la melhor Imanadas na ternura, as flores são a magia Vamos cantá-las assim, numa festa de alegria É nosso céu este espaço que o universal transparece Feito o sol em nosso corpo, cujo aroma nos aquece Amar a ilha é que é preciso, é sonho bem bonito, feito flor Amar a ilha é que é preciso, queremos nós amá-la, amá-la melhor Amar a ilha é que é preciso, é sonho bem bonito, feito flor Amar a ilha é que é preciso, queremos nós amá-la, amá-la melhor É nosso céu este espaço que o universal transparece É nosso céu este espaço que o universal transparece É sonho bem bonito, feito flor Amar a ilha é que é preciso, é sonho bem bonito, feito flor Amar a ilha é que é preciso, queremos nós amá-la, amá-la melhor Amar a ilha é que é preciso, queremos nós amá-la melhor Amém.